E falta aí um mês para o dia de finados e a Prefeitura abriu o cadastro para o comércio ambulante na frente dos cemitérios de Joinville. Bom, nós vamos agora falar ao vivo com o repórter Luan Wozzeck para trazer mais detalhes para a gente. Luan, muito boa tarde. Ao todo, são 64 pontos para vendas. E como esses interessados podem se inscrever? Pois, Sabrina, boa tarde para você e a todos que acompanham o Balanço Geral. Os interessados devem apresentar as cópias originais do RGCPF, além do comprovante de residência. Os documentos devem ser trazidos para o prédio da Central Funerária de Joinville, que fica na rua Otio Cardefio, número 12, no bairro Atiradores. É importante a gente deixar claro que só podem participar desse processo pessoas físicas. Essa autorização será válida apenas para comercialização de flores naturais e artificiais, com ou sem vasos, vasos avulsos artesanais ou industrializados, além de velas e alimentos. Outro ponto importante é que não será permitida a comercialização de bebidas. O sorteio das pessoas inscritas será feito no dia 11 de outubro, também aqui no prédio da Central Funerária de Joinville. Uma coisa que a gente precisa deixar claro para a população é que quem não tiver a autorização para comercializar em frente ao cemitério pode sofrer as sanções administrativas do município e, inclusive, ter os produtos apreendidos.